Concurso Granja-Ceará, Rodrigo Marcela aqui, edital 2021. Já chega daquela no like e inscreva-se aí no canal. Então, editais e inscrições. O concurso Prefeitura de Granja no estado do Ceará abre mais de 200 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, salários aí com mais de 11 mil. Mais de 11 mil. Tá bom pra você, né? Tá bom? Tá bom pra você? Tá ótimo! Então, ó, foram divulgados aí os editais, né, 01 e 02 de 2021, né, da Prefeitura de Granja, no estado do Ceará. Tá bom? Abre aí 227 vagas para contratação imediata, além de formar cadastro de reserva, né, e outras 227 vagas. As oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, né, o certame está sendo organizado sob responsabilidade da empresa Consupan Consultoria, tá? Então, tem aí vagas para cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e técnico e cargos de nível superior. São muitos cargos, com certeza aí, vale a pena. Ó, para fundamental tem auxiliar em serviços gerais, merendeira, vigia. Para nível médio e técnico, ó, agente administrativo, técnico agrícola, fiscal de obras, técnico enfermagem, ó, técnico enfermagem, ó, olha o top. Olha só o top, né, marca a bobeira não, marca a bobeira não, beleza? Tem aí para nível, entre outros cargos, tem para nível superior, assistente social, psicólogo, pedagogo, professor de educação básica, é, professor de educação física, professor de ciências naturais, ó, show de bola, entre outros cargos. E tem o edital 02, né, que é para guarda municipal e agente de trânsito. Participe, participe, tá bom? Então, como se inscrever, as inscrições vão estar valendo aí até o dia 17 de junho de 2021, tá? Pode mudar, né, aí a data, né, e a taxa de inscrição varia entre aí 65, 95 e 150, dependendo do cargo, tá? Vamos com tudo aí para você conseguir alcançar a função da aprovação, tá? O que eu te recomendo? Você vê, é, baixa o edital, acessa o site da banca organizadora, vê o cargo que você quer, se você atende os requisitos, baixa as provas da banca lá no site de PC concurso, você consegue, que concursos você consegue também, é interessante você baixar as provas para você ver como que a banca se comunica, né, estude através de materiais atualizados, você pode utilizar o Google, YouTube, ou também pode pegar essas apostilas também que está na descrição desse vídeo, ou nos comentários aí liberados para download, são as melhores, cobre todo o conteúdo programático, está conforme os editais, conforme estão aí na publicação, então, essas são as melhores, não vi materiais melhores do que esse para você estudar, tá bom? E é isso, participar da prova e lá dá o seu melhor, né, porque concurso público é um ativo trabalhando para você, são muitas vagas, eu considero bastante vagas, participe, tá bom? É isso aí que eu tenho para dizer, espero ter te ajudado, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!